Carro Vendéz agora aqui na Bar e Semi Novos, esquinas da Itajaí com o Dom Batista, porque a Bar e Semi Novos tem ofertas incríveis para você trocar de carro nesta semana. Vale a pena vir para cá, porque as ofertas estão demais. Lincoln, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. As ofertas estão imperdíveis, Fábio. Então não perca mais tempo, vem correndo para a Bar. E aqui eu garanto que eu e minha equipe vamos fazer para você a melhor negociação em Semi Novos. Está procurando utilitário, Fábio, eu tenho. Quer troco na troca, você vai conseguir aqui. Quer parceria e cabe no bolso? Vem para cá, aqui é o lugar certo, o seu carro está aqui na Bar. Então não perca mais tempo, vem correndo para cá. Aqui tem mais, aqui tem também a melhor equipe de vendas. Vale a pena vir para cá. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Bar e Semi Novos, este Fígat Uno Actrativ. Este é 1.0, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Apenas 9 mil quilômetros rodados. O ano é 2017, de 36.900 por 33.900. Apenas 33.900 é 3.000 regais de desconto. Não dá para perder. Mais uma oferta, Fábio Actrativ. Este é 1.0, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015, de 32.900 por 28.900. Apenas 28.900. Vale a pena vir para a Bar e Semi Novos. Mais uma super oferta, Citroën C3. Este é um tendente 1.5 2017, de 46.900 por 43.900. Só 43.900 é 3.000 regais de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, e entra em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas da Bar e Semi Novos. Mais uma super oferta, Jetta. Este é um trendline 1.4, é um TSI Turbo, com apenas 25.000 quilômetros rodados. O ano é 2016, de 73.900 por 69.900. Apenas 69.900. Não dá para perder. Agora, para fechar as ofertas da Bar e Semi Novos, nós preparamos para você este Gol Comfortline. É um G6 1.0, 2015, de 35.900 por apenas 32.900. Semana para trocar de carro é esta, aqui na Bar e Semi Novos. Lincoln! Sem dúvida alguma, não perca mais tempo. Essa é a semana, a oportunidade de você fazer um excelente negócio. Vem correndo para cá. Eu e minha equipe, Fábio, estamos preparados para fazer a melhor negociação. Então, não perca tempo. Venha conferir essas e muito mais ofertas que a gente tem em estoque. São mais de 60 carros só aqui na loja. Mais de 700 carros no grupo todo. E crédito pré-aprovado. Então, não perca mais tempo. Vem correndo para cá, que eu e minha equipe vamos fazer o melhor negócio para você. Vem para a Bar e que o seu próximo carro está aqui. Vem para a Bar e, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Vem para a Bar e Semi Novos. Bona Semi Novos. Vem para a Bar e Semi Novos. Vem para a Bar e Semi Novos. Obrigado.